Ainda bem que pegou de raspão, velho! Nossa senhora! Ainda bem que pegou de raspão, velho! Você é um passageiro, velho! Se é um passageiro... Nossa! Se é uma pessoa... Se é uma pessoa é ganhado, velho! Você não foi empatando o outro? Não, senhor! Eu parei no sinal! Nossa! O ônibus vai e avançou, senhor! O ônibus vai e avançou, senhor! O ônibus vai e avançou o sinal! É uma pateca! É que é o ônibus? É que é o ônibus? É que é o ônibus? Eu parei! Não sei o que é, não! Você parei de onde? É um dia, senhor! É um dia, senhor! É de lá! Nossa! Tem uma minha filha na prática, viu? É! Pior que agora não tem que sair daqui, não!